Eliseu Faria Solto de Oliveira foi preso pela polícia militar após denúncia de vizinhos, depois de ter atirado em um cachorro, na cidade de São Félix do Xingu. O animal foi baleado na cabeça, socorrido e levado às pressas a uma clínica e passa bem. O dono do animal ficou revoltado com a crueldade praticada pelo suspeito. A arma de fogo calibre .22 usada no crime foi apreendida por uma equipe da polícia civil de São Félix do Xingu. Eliseu Faria foi apresentado na delegacia para as medidas legais. A sociedade protetora dos animais já entrou em cena e pede à justiça celeridade no processo, para que não haja impunidade e que o acusado seja punido como manda a lei.